Ah, solinho bom, solinho bom. Olá, pessoas. Onde é que eu estou? Em Leiria, capital do futebol em Portugal, pelo menos até o próximo sábado. Começa hoje, esta semana, Final Four Allianz Cup. Estou aqui no centro de Leiria, junto ao Jardim Luís de Camões, e mesmo em frente está a Thumb Zone, a tenda do Adepto, e vou-vos mostrar o que é que podem encontrar aqui dentro, e vocês vão poder testemunhar toda a minha maestria no que respeito à bola, à relação que eu tenho com a bola. Vamos a isto? Vamos a isto. Então, a máscara tem que ser, malta, tenho que usar a máscara, peço desculpa, tem que ser. E então, o que é que nós encontramos... Muito barulho, muito barulho. O que é que nós encontramos aqui? Vamos lá ver. Há matraquilhos e há vários spots. Vamos começar com este spot aqui. Vou ver se consigo passar aqui à frente de algumas pessoas. Ah, isto é uma cena de fotografias, ok. Vou já mostrar. Vou já mostrar o que é que se fala. Olá, quem é que me explica? Podes mostrar o que é isto? Então vá, fala aqui. Temos aqui um microfone, não sei se vocês conseguem ouvir. Como é que te chamas? Inês. Inês, o que é que acontece aqui? Pronto, aqui vamos simular, então, que vamos tirar uma fotografia com ponta-pé à campeão, ponta-pé-canhão, este é como se fosse a bicicleta, temos aqui uma defesa à campeão. Portanto, basicamente, deitas-te aqui, sim, deitas-te e simulas ponta-pé que precisas. O que eu quiser. Posso criar eu um ponta-pé. Um ponta-pé à lorde. Um ponta-pé à lorde. Eu acho fantástico. Amanhã já temos aqui uma nova placa sobre isso. Sim, senhor, sim, senhor. Tu queres que eu me deites, não é? Sim, só por favor. Tens que me mandar. Deita-te. Diz-lhe assim, não, mas com alguma convicção. Deita-te. Não, mais alto, mais alto. Deita-te. Isso, isso, adoro, ponta-pé. Então, bora lá. E então, e então? E aí, tá? Ajuda-me a sair daqui, que eu não consigo. Puxa pra mim. Isso. Preciso de ajuda, meninas. Preciso de ajuda. Um, dois, ó. Ótimo. Esta destreza, esta agilidade. E agora? O resultado já está feito. E agora nós vamos enviar a prova e mesmo. Ah, mas dá para ver. Posso mostrar às pessoas. Se quer, posso dar uma volta e voltar aqui. Ou não? Agora aqui, um minutinho, dois minutos. Dois minutos. É. Então daqui a dois minutos já volto, está bem? Ok. Daqui a dois minutos vamos ver o resultado deste ponta-pé à lorde. Uau, o que é que é isto? Epá, eu nunca vi uma coisa... Sim, isto é. Isto são quantos jogadores? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, cinco, doze, dez, onze, seis, sete, doze, dez, onze, sete, doze, sete, do Seto, doze, o dez, sete, doze, 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 oze, sete, doze, sete, doze, sete, sete, doze... Passa para aí, 33 jogadores de cada equipa. Isto é um mega... Mega... Mega matreco. Mega matreco. Pá, eu jogava com alguém. Era fixe que você jogasse com alguém. Já vou tratar disso Entretanto Temos aqui Um espaço dedicado Ao Às fintas, eu acho que é isto Eu vou tentar também sacar alguém para jogar comigo Vai acontecer E depois há aqui um matreco básico Ok, não tem nada a enganar Ok, ok, ok Há aqui várias coisas a acontecer Olá menina, tudo bem? O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Aqui, joga-se os matraquilhos Sim, a equipa vencedora Vai rodar ali na roleta E ganha prémios do Leiria Shopping Mas aquilo ali não tem nada a ver, não é? Aquilo de Grandalhão é outra coisa Aquilo é concorrência desleal Ah, é que tem um bocadinho mais jogadores do que este Pois é, mas aqui ganha-se prémios Ok, 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 bem observado Ok, estou muito obrigado, eu já volto Ok, há aqui muita coisa a acontecer Há aqui muito barulho Está ali uma pessoa a fazer uns comentários Não sei se está para ouvirem Vamos lá Vamos lá, vamos lá ver Olá, o que é que está aqui a acontecer? Vamos sermos a dinamizar a fanzone É curioso, é curioso quando você fala, fala desta maneira É muito curioso, não é? Fala, quem é que vai marcar ali? Hã? Eu não sei o nome deles, eu não sei o nome deles É o João e a Matilde Era assim, claro Eu desafio o João, posso jogar contra o João? João, estás pronto? Posso jogar contra ti? Desafio, sabes quem é que está aqui connosco? Não faz ideia Não, não sabes, o João E o pai sabe Não, também É mas que ele faz essas coisas Eu vou ouvir o Rui Ou melhor, vamos ouvir o nome do Rui Rui, Rui, vale Ok, eu desafio qualquer pessoa Senhoras e senhoras, é chegada a hora E agora, recebemos o nosso Rui, Rui, Rui Nunes Ok, ok, ok Obrigado, é, é, não façam tanto barulho Não é preciso fazer tanto barulho Rui, força Quem quer jogar contra mim? Vai jogar contra o Rui O Rui vai desafiar o Rui Olá pessoal, número alto aqui na nossa cena do adepto Oh caralho de cá Oh caralho de cá O puto sabe jogar a bola Rui Nunes Calma aí, calma, calma Calma, calma, calma É que parece que o puto sabe jogar mesmo a bola Só parece Ah, ainda sei, vai-me dar uma porrada Ok, tudo bem? Ok O Rui, 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 com a camisola Ficou, ficou, ficou Gravaram? É 9, é 10 Ok Ok Dois Toma, 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 percebes Toma, vai É, que é o que eu me lembro Quem era o primeiro, não existe É só quem era o primeiro Três 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 Não, eu só jogo com pessoas com menos 1,50m, está bem? Não, eu só jogo com pessoas com menos 1,50m, está bem? Não, eu só jogo com pessoas com menos 1,50m, está bem? Não, quem aceita ajudar a um botinho aí? Vai lá Vai Vai Os dois contra mim Eu não, eu só jogo com menos 1,50m, está bem? Eu não, eu não, eu não, eu não jogo a bola Eu não, eu não, eu não jogo a bola Muito bem, os adversários estavam bem preparados, mais pequeno é tramado, mais rápido, estou com o cabra de atenção. Joguei mais à bola agora do que nos últimos 10 anos. Vamos ver a fotografia, como é que jogou a fotografia. Ok, isto é a primeira reportagem que estou a fazer neste espaço, já volto aqui a pouco. Não sei antes de vos mostrar a fotografia com o meu pontapé à ordem. Ok, dá para ver bem? Olha isto, repara. No ar, estou todo no ar, percebes? Estou todo no ar. Agora não se sabe se estou a escutar com esta ou se vou a escutar com esta, não se sabe. É a lorda para enganar as pessoas. E esta cara é para... Suspansos. Suspansos. Estou a assustar as pessoas e a confundi-las ao mesmo tempo. Sim senhor. Nem olho para a bola, reparam. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado. Obrigada a nós. Nós não enviamos para a Sport TV. Como? Não enviamos para a Sport TV, eles estavam a investigar as pessoas. Vão enviar a Sport TV? Isso vai ser do conhecimento público? Não, não. Estou brincando. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Ok. Não sei quanto tempo é que estamos de reportagem. Vamos talvez ficar por aqui, é isso. E já voltamos para a segunda parte. Eu vou experimentar bué das cenas que estão ali atrás. Mais à frente. Vou testar a minha capacidade de remate. A minha pontaria. E possivelmente vou jogar uma espécie de bilhar de... Bilhar de bola. Bilhar de futebol. Bilhar de futebol. Eu não sei como é que se diz. Até já, até já. Tchau, tchau.